Certamente todos viram a paródia satânica da Santa Ceia, que se deu na abertura das Olimpíadas de Paris de 2024, mas nem todos se deram conta do que aconteceu no dia seguinte. Por ocasião de um grande apagão, quando toda a cidade ficou às escuras, a luz resplandeceu nas trevas. A Basílica do Sagrado Coração de Jesus, a Sacré-Cã, permaneceu iluminada. Independentemente desse ter sido um evento sobrenatural ou não, é difícil não enxergar esse acontecimento como um sinal, especialmente quando nós conhecemos as aparições do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, e a história daquela igreja. Vamos entender. No ano de 1689, Santa Margarida Maria recebeu de Cristo um encargo que a encheu de assombro. Ela deveria anunciar aos príncipes, aos reis e aos governos o desejo de Cristo de que todas as nações prestassem ao seu divino coração um culto social e nacional. E ele escolhia a França, filha primogênita da igreja, e seu rei, que ele chamava de filho primogênito do Sagrado Coração, para difundir o culto ao Sagrado Coração de Jesus. O rei era, então, Luís XIV. A ele, Cristo endereçava quatro pedidos. Em primeiro lugar, o rei deveria consagrar a si mesmo ao divino coração. Em segundo lugar, deveria ser erguido um templo em honra do Sagrado Coração de Jesus. Em terceiro lugar, o Sagrado Coração de Jesus deveria ser pintado no estandarte do rei e gravado nas suas armas nacionais. Em quarto lugar, ele deveria consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Nós conhecemos a história. Cristo não foi atendido. Passaram-se cem anos e veio a revolução, a terrível revolução. E em 1823, nosso Senhor voltou a aparecer, dessa vez, a irmã Maria de Jesus, religiosa, de Notre-Dame, em Paris. E ele lhe disse, vejam o que foi que isso aconteceu em 21 de junho de 1823, mais de 130 anos após os pedidos não serem cumpridos, décadas após as profanações e horrores promovidos durante a Revolução. Cristo disse o seguinte, A França é sempre muito querida do meu divino coração. Disponho todas as coisas para que ela lhe seja consagrada. Depois de o fazer, reservo-lhe um dilúvio de graças e toda a terra sentirá os efeitos das bênçãos que eu derramar sobre ela. A fé e a devoção hão de tornar a florescer na França por meio da bênção do meu divino coração. Passaram-se, depois disso, ainda 50 anos. Em 1870, a guerra externa e a derrota na Guerra Franco-Prussiana, as discórdias internas também mergulharam a França em um abismo de humilhações. E esses desastres, como que a instruíram, e a França parece ter compreendido de onde vinham as suas desgraças. Ela levantou os olhos ao céu e de toda a parte, de toda a França, pode-se ouvir súplicas ardorosas. Nos pontos mais opostos da França, ouvia-se o mesmo grito. Vamos ao Sagrado Coração. Façamos um voto ao Sagrado Coração. Uma comissão, tendo à frente os senhores Le Gentil, Rojo de Fleury e outras pessoas sábias e virtuosas, redigiu um voto que o arcebispo de Paris, o cardeal Gilbert, aprovou. Em 18 de janeiro de 1872, esse voto foi feito por todos os bispos franceses e inumeráveis fiéis. Em presença das desgraças que assolam a França e das desgraças, talvez maiores, que a ameaçam ainda, a vista dos sacrílegos atentados cometidos em Roma contra os direitos da Igreja e da Santa Sé e contra a Sagrada Pessoa do Vigário de Jesus Cristo, que se faz alusão à unificação italiana com a anexação dos Estados Papais pelo reino da Itália. Nós nos humilhamos diante de Deus e, reunindo no mesmo amor a Igreja e a Pátria, reconhecemos que temos sido culpados e justamente castigados. E em reparação dos nossos pecados e para obter da infinita misericórdia do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo o perdão das nossas faltas, assim como socorros extraordinários que livrem do cativeiro o soberano pontífice e façam cessar as desgraças da França, prometemos contribuir para a ereção de um santuário em Paris dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Não era, de verdade, o que Cristo pedira. Cristo pedira que o rei da França, filho primogênito do seu Sagrado Coração, fizesse a consagração. Quando o voto foi feito, em 1872, os legítimos reis franceses já haviam sido arrancados do trono de Clóvis, de Carlos Magno e de São Luís. Mas, seja como for, foi escolhido o lugar desta basílica a ser construída em honra ao Sagrado Coração e Momartre, a montanha santa de Paris, regada com o sangue do primeiro bispo de Paris, São Dionísio, Saint Denis, pelos seus companheiros diáconos São Rústico e Santo Eleutério. Foi lá que eles foram martirizados nos tempos de Décio. O Papa Pio IX abençoou a ideia da igreja, a construção da basílica, enviou aos responsáveis um precioso cálice e uma soma de 20 mil francos para a construção da igreja. E a Assembleia Nacional Francesa, veja, era um órgão republicano, mas que, então, em sua maioria era monarquista e católica, a maior parte dos deputados eram, naquela altura, a Assembleia Nacional aprovou o projeto e, por meio da maioria de 244 votos, pela lei de 25 de julho de 1873, a Assembleia Nacional declarou o que era de utilidade pública a construção da igreja. O arcebispo de Paris, vendo nisso tudo uma manifestação dos desígnios da providência, resolveu colocar-se imediatamente a obra. Para obter êxito material pelos recursos que ele necessitava para a construção, ele abriu uma subscrição nacional e colocou em concurso a planta da futura basílica. 70 arquitetos responderam ao convite, apresentando um projeto, e foi escolhida a planta de Paul Abadie. E, como as ofertas em dinheiro não cessavam de chegar, a primeira pedra do edifício foi posta em 16 de junho de 1875. A igreja foi inaugurada em 5 de junho de 1894, naquele dia. O sucessor de Monsenhor Gilbert, agora Monsenhor Richard, cardeal arcebispo de Paris, ele inaugurou a nova igreja, que ainda estava terminada. Outras partes dela foram terminadas em seguida. Em 17 de outubro de 1899, houve uma nova cerimônia de consagração e, em 1914, a igreja já estava terminada. A Basílica do Sagrado Coração, a Sacré-Cré, com 5 cúpulas, um campanário e 12 torres, domina, ainda hoje, a cidade de Paris. Mas, mais admiráveis do que as pedras da Basílica, são os sacrifícios que se fizeram por amor do Sagrado Coração de Jesus, para reunir 40 milhões de francos necessários para a sua construção. Porque, na verdade, essa Basílica, ela é fruto da penitência da França e do seu amor ao Sagrado Coração de Jesus. É isso, inclusive, o que se lê na divisa, em letras de ouro, na ábside da igreja. Sacratíssimo cor de Jesucriste, Galia Penitens é devota. Ao Sagrado Coração de Jesus, a França penitente e devota. Acima dessa divisa está o Sagrado Coração de Jesus, radiante de glória, de pé, à frente do seu trono. De um lado, o Papa Leão XIII oferece o globo, porque ele consagrou o gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, amparado por Nossa Senhora. E, do outro lado, a França, personificada em uma jovem, ela oferece a sua coroa ao Sagrado Coração de Jesus. Desde o primeiro de agosto de 1885, a custódia não deixou de estar, num só momento, exposta para a adoração do Santíssimo Sacramento, exceto, é claro, sextas-feiras santas e sábados santos. Parece que ali, desde então, realiza-se aquelas palavras de Santa Margarida, que nós, ousamos dizer, cumpriram-se mais uma vez, na noite de 26 de julho de 2024. Foi-me representado um lugar muito elevado, espaçoso e admirável pela sua beleza. No centro, via-se um trono de chamas. Sobre este trono estava o coração adorável de Jesus, com a chaga, da qual saíam raios tão ardentes e luminosos, que iluminavam todo aquele lugar. Mas, vocês podem dizer, é possível se questionar. Razões naturais explicam, talvez a igreja ter continuado iluminada enquanto toda a cidade se apagava, talvez ela tivesse geradores e alguma razão natural explica. Eu concordo. Eu não acho necessariamente que seja um evento sobrenatural, não se trata disso. E creio mesmo que aquilo não foi uma mensagem nem sequer para aqueles corações empedernidos que estão há tanto tempo promovendo coisas cada vez piores na França e no mundo inteiro. Eu acho que, para promover certos corações, seria muito mais necessário do que isso. Eu acho que, se aquilo serve de um sinal, é um sinal, sobretudo, para os crentes. É um sinal, sobretudo, para aqueles que se desampararam ou que se desesperaram ante aquelas cenas blasfêmicas do dia anterior. O Sagrado Coração de Jesus, ele não fala, com certeza, ele não fala somente para aqueles que não creem, para que se convertam, mas também para os justos, para aqueles que creem, para que permaneçam firmes. Então, nos recordemos das promessas do Sagrado Coração de Jesus e, através desses acontecimentos, que mostram que, mesmo após tamanhas desonras, tamanhas ofensas, que a França, e ali com ela todas as nações presentes, que apostataram também. Ainda assim, ele fala, através deste país, que, por uma razão que permanecerá para sempre, creio, pelo menos deste mundo misteriosa, ele ainda tem. Essa nação que ele ainda tem como sua filha mais velha dele, da sua igreja. No começo do vídeo, eu falei que, através de Santa Margarida Maria, Cristo pediu alguns atos dos reis da França, do rei da França, que então era Luís XIV. Muito se discute o porquê de Luís XIV não ter atendido, porquê os reis da França fizeram ouvidos moucos dessa... até Luís XVI, pelo menos no cárcere, porquê os reis da França fizeram ouvidos moucos desses pedidos do Sagrado Coração de Jesus. Ainda nesta semana, nós postaremos aqui no canal um vídeo explicando, apresentando algumas possíveis razões do que pode ter acontecido ali na corte de Versalhes, entre o século XVII e XVIII, que impediram Luís XIV, que era já um homem devoto, acredite ou não, de não ter realizado o que o Sagrado Coração de Jesus pediu dele. Não deixe de se inscrever no canal para não perder esse próximo vídeo, que eu tenho certeza que será importante para todos. Até lá.